O início da agência é algo bem peculiar com relação à gestão. A gestão que eu vejo que a ANEL tem praticado desde o início, uma gestão pública, moderna, voltada para os resultados. Foi observado, a gente construiu isso desde o início, o organograma nosso passou a ter somente duas instâncias decisórias, que são as subintendências e a diretoria colegiada. Foi uma mudança de gestão, vamos dizer assim, uma quebra de paradigma que anteriormente no DENAI era um organograma mais vertical e passamos a ter um organograma mais horizontal. Uma mudança física no visual, deixamos de ter mesas para termos as atuais estações de trabalho. Sim, além disso, o foco da agência, o ambiente institucional, é focado na qualidade das atividades desenvolvidas e os resultados alcançados foram mais, vamos dizer assim, transparentes. Isso é uma máxima da agência. Bem, acho que tem vários trabalhos ao longo desses 25 anos. Vou ter passado em duas superintendências, numa concessão de distribuição de energia e atualmente estou na concessão de geração. Eu vou apontar o trabalho feito na concessão de geração, que foi participar de um grupo de trabalho em 2019, onde a gente consolidou 11 normas que tratavam de central geradora eólica, fotovoltaica, térmica e de usinas hidrelétricas, transformando essas 11 em duas normas. As atuais resoluções 875 e 876, ambas de 2020. Particularmente, eu acho que essa missão que o Supreendente delegou a mim foi algo, juntamente, claro, com meus outros colegas, mas foi algo muito desafiador de como a gente simplificar. E esse trabalho teve um benefício de a gente deixar uma norma mais clara para o entendimento dos agentes interessados em investir em empreendimentos de geração. Durou, foi de 2019 a 2020. Quer dizer, um ano foi esse trabalho. Período que eu estava na Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos e houve a necessidade, por iniciativa da diretoria, de unificar e fundir com a Superintendência de Concessão de Geração. Claro, no início, toda mudança nos tira a gente da zona de conforto. Porém, durante, ao longo dos meses, já na SCG, eu pude observar que nós tivemos uma otimização e qualidade e simplificação dos trabalhos que anteriormente eram realizados na SGH. Então, para mim, foi muito marcante essa iniciativa da diretoria colegiada de unificar a SGH com a SCG. Mais enxutos e mais céleres nas respostas. Demorávamos muito para aprovar um projeto. E, com isso, a gente reduziu em muito o tempo. O que levava mais ou menos, sei lá, vamos supor, oito meses, passou a ser menos de quatro meses. Até em três meses já tínhamos vários projetos aprovados com essa mudança, essa fusão da SGH com a SCG. Como eu falei, como eu já vim da Superintendência de Concessões de Distribuição de Energia e a Superintendência de Concessão e Geração, uma coisa que me chama muita atenção foi que, no início, nós tivemos que levantar atos, dados e informações para formar o banco de dados das concessões, tanto da distribuição quanto da geração de energia. E isso aí foi um trabalho, vamos dizer assim, exaustivo, durante mais ou menos três anos. De 97 a 99, foi um trabalho bem exaustivo da nossa parte. Porque estava até num processo de prorrogação das concessões nesse período. Então, tínhamos a urgência de levantar essas informações que tinha tudo em papel. E tínhamos que transformar isso do papel para o recurso computacional. No caso, antigamente, era o Lotus 1, 2, 3 e depois migrou para o Excel. Você vê que foi um trabalho... E eu diria também que, ao longo desses 25 anos, aqui na agência, uma evolução muito grande em termos de aplicativos computacionais para facilitar o nosso trabalho até hoje. Os aplicativos de usar banco de dados e, exatamente, culminando aí na digitalização. Esse aí foi o ápice de facilitar que, hoje, nós temos essa facilidade de estarmos trabalhando em casa, remoto. Saudade, eu foco muito em pessoas. Dos colegas que, em 2007, tiveram que sair da agência devido ao fim do contrato temporário. Então, muita gente que eu convivi não tem como compartilhar muitas das histórias e manter viva a memória naquele período, porque tiveram que sair da agência. E, para finalizar, algo marcante que eu diria que me marcou em 2013, foi a visita técnica à usina binacional de Itaipu. Acho que essa aí foi algo que eu pude observar, a obra-prima da engenharia do nosso país. E, para mim, foi um marcante, único e inesquecível, essa visita à Itaipu. Ah, se você dissesse que quer visitar novamente, quer participar de uma visita técnica, ou a visita mesmo mais restrita, com certeza. Eu acho que todos nós, se tivermos a oportunidade, a gente que trabalha aqui na NEO, foi uma visita mais aprofundada, uma visita técnica, podemos entrar em áreas que um visitante não pode. Mas eu diria que qualquer um de nós podemos, vamos dizer assim, marcar para conhecer as cataratas e a usina de Itaipu. Eu acho que vale a pena, e nem esqueci.